Um agricultor juntou as economias que tinha para comprar um pedacinho de terra. Com orientação da Emater, iniciou o plantio de hortaliças para comercializar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E hoje ele já está adquirindo uma nova área de terra para ampliar a produção. Veja na reportagem. Alface, repolho, mandioca e tempero verde. Esses são alguns dos alimentos cultivados na propriedade do agricultor Hélio Pereira Paixão, localizada na comunidade de 1º Distrito, interior do município de Soledade. Estimulado pelos extensionistas rurais da Emater, há cinco anos, seu hélio tem na horticultura sua principal fonte de renda. A gente estava plantando um pouco de milho, criando uma vaquinha de leite, umas coisinhas para sobreviver. Daí a gente recebeu a visita da Emater, a pessoa do Ari, na época. Daí um dia de tarde, ele convidou nós para conversar, para começar a produzir hortaliça. Como a gente não entendia em hortaliça, daí ele fez a proposta. Eu disse, podemos até começar a lidar com hortaliça. Mas tinha que ser com a ajuda da Emater, que ele se propôs, então, ajudar nós. E daí comecei a iniciar a produzir hortaliça. Até eu me preocupava em colocar, produzir aonde colocar. Daí que ele colocou para nós que tinha onde colocar, que era na merenda escolar, dos colégios. Tinha no comércio também de soledade, se sobraria, porque tem muitos mercados e coisas que a gente sabe que tem aqui, soledade. E daí, a partir daquela data, iniciemos. Com o mercado para comercialização garantido e motivado pela nova atividade, o agricultor iniciou o plantio das hortaliças em uma área em que, na época, era de cerca de um hectare. O capital, né, que nós não tínhamos, nós não tínhamos nem para botar o adubo, né, porque a gente se descapitalizou, porque a gente gastou para comprar a terra, né, como dizia. Porque ela comprou para o banco da terra, porque já não tinha recurso, né. Eu gastei tudo, o dinheirinho que tinha para comprar, né. Então, a gente foi juntando aqueles pouquinhos recursos, né, que tinha para botar a adubação que precisa, aquela cama de aviário, adubinho, né, para construir. Mas já logo em seguida, a gente conseguiu entrar naquela merenda escolar, que é o PNAE, né. A gente vendeu um pouco para a merenda escolar, daí já começou a entrar um recurso que a gente foi comprando e adquirindo mais adubo e coisa, né. Para iniciar a implantação da horta, o agricultor contou com a orientação técnica dos extensionistas da EMATER, que explicaram sobre os cuidados básicos para o cultivo de hortaliças. O início da implantação de uma horta comercial exige alguns cuidados. Então, o primeiro passo, o produtor teria que fazer um planejamento. Ele teria que saber o que ele vai produzir, quanto produzir e para quem ele vai vender. O segundo passo, então, seria a escolha da área. Escolher uma área de fácil acesso, que facilite o trabalho e que tenha a possibilidade da implantação de um sistema de irrigação. O terceiro passo, então, o produtor baseado na análise de solo previamente elaborada, ele vai fazer a correção da acidez e da fertilidade do solo para, assim, iniciar o plantio. Além da orientação técnica, foi por meio do trabalho da EMATER que o agricultor foi incluso na chamada pública da sustentabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e também nos programas de Estado Segunda Água e Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Temos aí ampliando, queremos ampliar mais, mas nunca se desfazendo da ajuda de vocês. Queremos a ajuda de vocês aí para tocar para frente, né? Em busca sempre de mais a tecnologia, né? Porque tem coisas que a gente não entende, né? Para botar e falta também o gotejamento que tem que botar, né? Não tem que ajeitar, né? Para facilitar a comercialização dos alimentos, foi criada a Cooperativa dos Agricultores Familiares do Alto Botucaraí, a COAFAB. A cooperativa COAFAB, ela surgiu há aproximadamente três anos por uma demanda dos próprios agricultores familiares e responsáveis por agroindústrias. Então, a EMATER, tendo essa demanda em parceria com o sindicato, elaborou o projeto e formulou a COAFAB. Essa cooperativa, então, hoje atende 37 agricultores, facilitando a comercialização dos produtos dos mesmos, né? E mantendo e proporcionando mais segurança na hora da comercialização. Todo o alimento cultivado na propriedade possui destino certo. Seu Hélio é um dos agricultores fornecedores do Programa Nacional de Alimentação Escolar em Soledade. Para nós, é muito importante a compra dos gêneros pela agricultura familiar, pela qualidade. Nós sempre conseguimos gêneros mais frescos do que ter que trazer de Porto Alegre ou de alguma outra empresa que traga, né? Então, esses gêneros, eles também têm menos aditivos químicos. Eles são sempre, para nós, os gêneros que têm menos problemas, como nós falamos. Por conta do transporte, esses gêneros, às vezes, eles sofrem com atrito, com calor. Então, estando mais próximo da nossa região, menos problemas nós temos, mais qualidade. No município de Soledade, os alimentos da agricultura familiar são entregues em 14 escolas, 5 creches, além da APAI e do Centro Profissionalizante, beneficiando cerca de 2.600 alunos. Para nós, a aceitação é ótima, até porque é um gênero que está aqui na nossa região. Eles consomem já, desde sempre em casa, né? Então, para nós, não tem nenhuma rejeição quanto aos gêneros da agricultura. Legenda Adriana Zanotto